Estamos de volta hoje frente a frente com a bióloga Arlinda César, especialista em resíduos sólidos. E participam como jornalistas convidados Patrícia Comunello, Ceci Oliveira e Hélio Gama Neto. No bloco anterior tu falavas sobre a responsabilidade das prefeituras, sobre a gestão das prefeituras nesse sentido. Gostaria que tu pudesse continuar. E até como elas se comunicam com os seus cidadãos para que essa seja uma gestão que tenha participação dos cidadãos. Esse é o ponto realmente que eu considero frágil. Porque nas grandes cidades nós não temos esse problema. Quer dizer, não temos o problema de recursos, de gente capacitada. E no interior do Brasil você tem secretarias que não têm pessoas técnicas capacitadas para fazer isso. Você tem na maioria das vezes prefeitos que não têm o menor conhecimento sobre o assunto. É importante, todas as cidades do mundo que mudaram esse quadro partiram do momento em que tiveram um líder consciente. Consciente mesmo. Um gestor que tomou a frente. É assim que as coisas mudam. Como eu estava falando da lei, então assim, como eles não têm acesso a recursos públicos, agora virou meio que um nó. Poucas ainda fizeram. Poucas... Mas minha consciência de exaustão, uma vez eu fui num encontro de especialistas da área de vocês, e uma pessoa, a palestrante falou que já há mais de 20 anos o nosso planeta já chegou a exaustão na questão do lixo. Não tem mais para onde mandar. Nem quando a pessoa, quando se torna um gestor público, não tem consciência nesse sentido? Não tem. Não tem. E eu lido muito. Meus colegas não gostam de lidar com prefeituras. É uma coisa que eu até entendo. Porque é difícil você estar falando de determinados assuntos. Eu tive numa Câmara, só para simplificar, deixar numa Câmara de Vereadores falar da lei, porque o município precisava cuidar. E nós demos um apoio, um apoio mesmo para que eles fizessem todo o treinamento. E os vereadores não conheciam a lei federal. Então, assim, os próprios legisladores municipais não conhecem uma lei dessa magnitude, que é uma lei federal que muda e que mexe na estrutura das cidades. Inclusive, a lei, para a gente lembrar bem, ela trouxe, vamos dizer assim, ela trouxe prazos bem específicos. A lei foi instituída em 2010, 2 de agosto de 2010. Essa mesma lei dizia que em agosto de 2012, 2 de agosto de 2012, todos os municípios teriam que ter o seu plano de gestão integrado de resíduos sólidos pronto, com o conteúdo mínimo, que nós temos também a resolução, que é a 7.404, desse mesmo ano, quem regulamenta a própria lei federal, certo? E que em 2 de agosto de 2014, já passou também. Sim. A questão dos lixões, que ninguém não pode mais lixar. No solo deste país, dessa nação, nenhum lixão. Ou seja, nada a céu aberto, ninguém mais poderia fazer isso. Não cumprimos, tampouco. O único Estado brasileiro que resolveu isso e que cumpriu, chama-se Santa Catarina. E como é que eles agem com a... Se trouxe a questão dos nossos fatídicos containers, tem a questão da coisa básica, dentro de casa, como se faz isso. Então, se Santa Catarina está resolvendo, o que eles, por exemplo, por que não copiar o que eles fazem? O que se faz lá que poderia orientar e fazer uma cidade como Porto Alegre, que se diz uma cidade que é modelo hoje para muitos, digamos, está em fóruns, é escolhida a qualidade de vida, e a gente olha para nós e a gente... A percepção é que... Bom, estão falando do outro lugar. Não, é só olhar quando chove. O que vem para... Então, o que dá para fazer na prática? Eu sou, ok, uma cidadã, que eu acho que esse é o conceito que talvez pouco se fala. O que se pode, independentemente do lixão ou do aterro, que no nosso caso já existe, ou independentemente dessa organização que vai ter que acontecer na destinação, na logística reversa, o que se poderia já criar imediatamente para envolver mais a sociedade nesse, digamos assim, nessa causa que é como realmente tratar melhor o que a gente produz de lixo. Pois é. O que a senhora acha que poderia já imediatamente fazer. Patrícia, muita coisa antes do plano, mesmo vou responder para você agora, Cic, que há bastante tempo a gente precisa falar sobre a educação ambiental. As prefeituras, de um modo geral, elas confundem panfletagem, eu não sei, cartilhas, com o plano de comunicação de fato. Ou só a educação ambiental infantil, que também é boa, mas não basta. Mas do cidadão, na verdade. É, exato. Você tem várias coisas. Vamos falar de Porto Alegre, então, que fica mais fácil assim, mas Porto Alegre não é o pior exemplo. Lembrando que Porto Alegre, eu não considero o melhor, mas também não é o pior de jeito nenhum. Ele está entre os melhores, mesmo com todas essas deficiências que você apontou. E mesmo sendo pioneiro na coleta seletiva. Exato, ele se empenha, ele quer. Mas, assim, quais são os entraves? Essa lei, a 12.305, que a gente está falando da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída pela Lei Federal 12.305, em 2010. Ela traz a educação ambiental, de novo, a educação ambiental, como tema transversal. Ou seja, também dentro do conteúdo mínimo, você vai ter que trabalhar a questão da educação ambiental. O Estado do Rio Grande do Sul ainda não tem. Eu estou dizendo isso, eu já disse aqui antes, inclusive. Tem dois, para mim, dois pontos nevrálgicos. O Estado do Rio Grande do Sul não tem ainda o seu programa de educação ambiental, estadual de educação ambiental. Ele não tem um plano para isso. Eu participei, eu fui a bióloga contratada para elaborar as estratégias e os instrumentos para se levantar o Estado da Arte e da Educação Ambiental no Estado do Rio Grande do Sul. Cutuquei vários secretários que passaram depois. Entregamos, nos superamos. Eu, como especialista em educação ambiental, colegas da URGS também, tudo pronto ali só para contratar uma empresa, fazer esse levantamento. E, a partir daí, você elabora o plano. Que é bem simples, você precisa dessa base. Você precisa conhecer. E não foi feito até hoje. Então, vem a Política Nacional de Resíduos Sólidos e também diz, olha, vocês vão ter que trabalhar a educação ambiental. Bom, mas se a educação ambiental não foi, vamos dizer, trabalhada dentro do Estado, eu preciso retomar isso. Olha como é que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. A gente não está avançando mais por isso. Se houve pouca população, se organiza pouca população. E quando se fala em educação ambiental, as pessoas logo pensam em escolas. Sim. E a escola não faz, também. É mais fácil até se estabelecer regras para as escolas. Mas você se está errado. Exatamente. Eu vou lhe dizer o pior. Eu agora implantei, eu fui fazer um curso de 40 horas para ensinar professores como elaborar uma unidade didática de educação ambiental para o currículo da escola. O que a escola, na sua maioria, faz? Educação ambiental não formal. A lei é muito clara. Existe a educação ambiental formal e a educação ambiental não formal. E a lei é clara também quando ela diz que apenas, apenas ao terceiro grau, ou seja, nível superior, universidades, é dado, vamos dizer assim, a possibilidade de você ter educação ambiental como disciplina ou como, vamos dizer assim, um pós-graduação. Mas só de alguns lugares, porque, desculpe, mas muitos, muitas pessoas com nível universitário não sabem ainda separar o lixo. Não sabem o que você disse, mas é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque a escola não colocou isso como formal. A educação ambiental formal, ela é um tema transversal. Não é para ser trabalhada em disciplina, não é para ser trabalhada pelo professor de ciências, pelo professor de artes. É para ser trabalhado pela matemática, pela química, pela física. Todo mundo, os temas são decididos em conjunto. Na escola vai trabalhar, por exemplo, resíduos sólidos esse ano, água, enfim. E todas as disciplinas têm unidade didática já preparada para isso, com atividades, com projetos. Eu fui ver agora o resultado dessa turma, que é em uma cidade chamada Crateu, 74 mil habitantes. Foi um plano piloto maravilhoso. O professor de matemática me surpreendeu. Foi um projeto que eu votaria se tivesse ali que eleger algum. Ele nunca tinha ouvido falar na vida como é que eu faço a educação ambiental, porque na cabeça de todo professor e toda pessoa, educação ambiental não é coisa de matemática. Então, assim, se eu não... O que ele fez? O que ele fez, basicamente? Basicamente, ele trabalhou toda a questão dos resíduos, fez cálculos. Para nós foi fantástico. Ele fez cálculos, junto com a população, com o crescimento, cada pessoa. Exatamente. Olha, foi uma coisa... Quanto cada um gasta, né? Consome, produz. Exato, os impactos. Quantas árvores deixou de ser cortadas, por exemplo, para eu reaproveitar esses papéis para reciclagem. Tudo isso ele trabalhou belíssimamente, que me surpreendeu. Eu treinei todos os professores, que eles são multiplicadores. E, assim, no início foi sofrido. Eles não sabiam nem identificar oportunidades, os desafios, sabe? As questões. Era muito travado quando se pensava em educação ambiental. Eles pensavam apenas... E só via os resíduos também, né? Você tem que ampliar, via as oportunidades. Então, isso não foi feito ainda no Rio Grande do Sul, como não foi feito na grande parte do Brasil. E nós temos uma lei, agora, né? Que diz que isso deve ser o tema transversal. Então, falando de educação ambiental. A lei prevê incentivos, principalmente empresas que queiram se implantar e fazer o trabalho de reciclagem de... Olha, eu acho que nessa parte, até durante as audiências de elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, uma das queixas da área da indústria era exatamente que, às vezes, são bitributados os produtos feitos com material reciclado, recicláveis. Então, acho que precisa realmente um ajuste ainda. A lei não traz especificamente. Porque a lei traz os objetivos, conceitos, toda a diretriz, a resolução. O decreto, ele traz também uma série de detalhes. Ele diz como é que a lei vai ser aplicada. Traz o conteúdo mínimo. Porque não adianta agora copiar e colar. Fizeram isso. Teve município, quando nós estávamos no Ministério do Meio Ambiente, delineando o CINI, que é o Sistema de Informação, porque a lei traz essa obrigatoriedade, o Sistema Nacional, ouvindo o próprio Silvano, que um município não tirou sequer, esqueceu de revisar o nome do outro. Eu falei, mas nós cantamos a bola que isso ia acontecer lá em Curitiba, quando houve as audiências do Sul. Então, assim, eles tentam copiar. Mas o que acontece? Nessa cidade que eu estou trabalhando agora, houve um com dinheiro do governo, viu? Um micro, um regional. Um micro-regional. O TCU, o TCM, rejeitou. Por quê? Porque não tinha, não atendia a lei, não tinha um conteúdo mínimo. Ou seja, teve recursos, está lá, o Ministério, teve recursos do Governo Federal. O Governo Federal contratou uma empresa, não sei porquê mesmo, pode ter sido por licitação, edital, não entrei nesse mérito. A empresa ganhou, fez, mas fez errado. Ou seja, não atende. Trabalhar na reciclagem. Não atende. O plano micro-regional não atende. Ele foi obrigado a fazer a dele. Porque, Arlinda, muitas vezes, eu não sei se vocês concordam, o cidadão separa o lixo, mas quando chega lá na usina de reciclagem, esse lixo vai para o lixo comum, porque não existe como reciclar. Eu lembro de um exemplo do isopor, que isopor embala, todas as embalagens que se compra têm isopor. Então, coloca no lixo seco. Mas Porto Alegre, até bem pouco tempo, não tinha um sistema de compactar o isopor, e para depois, porque ele pode ser reciclado, e parece que tem uma indústria bem forte. Só tem um galpão aqui que eu conheço que até vende. Os outros, eles até ou passam, acho que a Marli está vendendo. Pois é, mas é que a gente não sabe, que muitas vezes a gente acha que está separando, que está indo, que está dando um destino correto, e não vai. Mas o plano tem que trazer isso. O plano municipal, o de Porto Alegre está pronto. E o que ele prevê? Ele tem o conteúdo mínimo. Basicamente, para o consumidor, assim, pergunta. Porque, assim, a minha questão é básica, Arlinda. Eu entendo, Patrícia, esse nervoso a gente vive. Não, o prefeito de Porto Alegre, acordando amanhã de manhã, ou na segunda, vamos dar um final de semana para ele dar uma pensada. Sim. O que ele poderia tomar de atitude, como um líder, que você falou que isso tem um papel importante, teoricamente ele é o maior líder político local, eleito pelas pessoas para isso. O que, olhando hoje o cenário de Porto Alegre, e a percepção das pessoas de que esse é um tema que realmente está na ordem do dia, eu acho que há uma consciência disso, pelo menos há uma consciência, assim, virtual, porque a gente vê que as pessoas se manifestam. Ela é uma sensibilização. Exatamente. A impressão que dá é que a gente não está se aproveitando isso, que isso está assim, está aí. Ninguém está usando no sentido positivo. O que ele poderia que você avalie, se você, considerando a educação ambiental, todo esse conhecimento que já se tem, que ele poderia imediatamente implementar, que pudesse começar a criar um ambiente mais positivo e mais proativo, porque a impressão que se tem é que nós temos leis, nós temos planos, intenções, e isso não chega na prática. Com todas as questões que estão aí no meio, que a gente sabe que não é fácil, mas o que, rapidamente, voltando aos containers, por exemplo, começaram a se implantar, e eu que moro perto do centro, por exemplo, ao lado de uma, sei lá, de um quarteirão que tem, a gente fica na expectativa, tipo, nós também queremos, mesmo com as dificuldades, com o pessoal que cata lixo, que busca lixo seco para tentar reciclar, que é outra questão que a gente pode até tratar, que eu acho que também é mal resolvida, não veio, e não veio, e não se sabe quando veio. Mas eu te pergunto, Patrícia, se você recebesse alguma orientação do DMU, quando foi implantado os containers? Não teve, não teve. Mas eu queria falar o seguinte, o que dá para fazer amanhã? O que se pode fazer, que já tem hoje uma discussão, que dá para fazer? Alguém tem que fazer um dia. Essa ansiedade que a Patrícia coloca, que é a ansiedade de todos nós, cidadãos, nós não poderíamos solucionar isso valorando mais os resíduos, criando uma lógica de mercado para isso, de fato, e aí juntaríamos todas essas legislações, os catadores, todos os processos. Você sabe o que eu estou pensando, Elie? Por que não estabelece, assim, num dia? Lixo, que nem você cita antes no intervalo, a história da Califórnia. Ah, lixo zero. Sei lá, coloca como uma ideia meio assim, lixo zero. Bom, se nós vamos atingir isso em 4, 5, 10 anos, eu não sei. Mas a ideia é de que você tenha um foco claro, objetivo, prático, nem que ele seja meio assustador. É, mas aí terias que ter uma campanha permanente. Mas eu fico pensando o seguinte... Gente, vamos ver a Patrícia. Vamos ver a Arlinda agora para ver o que ela tem a dizer. Beija, Arlinda. Eu adorei essa ansiedade. É o que trato que o cidadão sente. O que você faria? Arlinda... Eu já era irritada. Eu falei, eu tenho que me acalmar, tenho que fazer. Porque são anos trabalhando isso. As soluções são simples. A gente fala que é complexo. Simples quando os líderes decidem fazer e dão uma devida importância. Educação ambiental não é brincadeira. Não é para amador, sabe? Não é simplesmente uma panfletagem ou uma campanhazinha. Ela é constante. É a educação ambiental, formal e não formal, trabalhando junto, comunicando com as pessoas, com uma equipe treinada, com gente suficiente, ouvindo a todos e, principalmente, de porta em porta, se preciso for, para ensinar para as pessoas. Para ter certeza de que todos estamos falando a mesma língua. Se eu fosse o líder, vamos dizer assim, eu tomaria decisões e a primeira delas, que nunca existiu, e essa história dos coletores me irritou um pouco. Você perguntou, eu não vou me furtar. Eu vou responder a sua pergunta. Como eu já respondi em uma bancada junto com o DMLU, eu sou extremamente contra. Aquilo ali eu não entendi até hoje o que foi que aconteceu. E não quero entender porque não acredito que eu seja a única pessoa a saber sobre o assunto. Tem outras pessoas, o próprio DMLU tem técnicos capazes, com formação, para entender. Então, assim, foge a minha compreensão lógica por que o DMLU, enfim, Porto Alegre, contratou aquele tipo de coleta. Primeiro, o povo não está preparado. Segundo, resíduo orgânico. E olha o que tem no centro da cidade. Não pode ser trabalhado desse jeito. Quer dizer, o comércio passou desde quando a produzir mais resíduo orgânico. Eu já disse num programa, no Cidadania, Lina, várias vezes. Se você quer resolver, eu percebo quando um prefeito, quando profissionais de uma gestão pública querem resolver o problema, quando eles começam pela fração orgânica. Se existe um problema nos resíduos sólidos, chama-se fração orgânica. No momento em que você extrai essa fração orgânica, acabou o problema. Ela não gera vetores, não contamina o que é reciclável. Segundo, a própria educação ambiental orienta nessa questão do que comprar. E a indústria vai se ajustando. Não compre essa embalagem de isopor. Prefira isso, faça aquilo. Entende? Não temos tecnologia, você está gerando resíduo. Nós estamos pagando caro. Nós não temos aterro. Aqui nessa cidade, todos os aterros que existiam viraram lixões e foram fechados por determinação judicial. Nós exportamos o nosso lixo aqui em Porto Alegre para Minas do Leão. Então, tem tudo isso para ser dito claramente para as pessoas, trabalhar condomínio. Primeiro, determinar e identificar os públicos, que eles são distintos. Como é que eu trabalho os condomínios? Como é que eu trabalho o comércio? Tudo isso o plano trouxe. Agora, você tem que seguir também. O que eu vou fazer? Tem metas lá no plano. Acompanhe as metas, vamos acompanhar e ver se eles vão cumprir. Algumas eu sei que não cumprem. Então, simplesmente, se cumprir o plano, já está meio caminho andado. Sim, mas o problema é que você está vendo que, para você cumprir aquilo, você, ah, eu vou tirar, evitar, reduzir ou deixar de mandar para aterro 10% em tantos anos. Qual é a fração orgânica hoje que você falou? A fração orgânica passa de 50%. 50%. Poderia reduzir, digamos, uma gestão mínima. Você imagina o que é que eu vou avançar? Eu vou avançar 50%. Ninguém, eles não colocaram nenhuma, a não ser dos resíduos perigosos, que é 100% desde o princípio, porque nós temos a convenção de Basileia, né, assinada. É aquela coisa perigosa de estudo, né? Mas qualquer um que separa os resíduos em casa vê que a porção, digamos, de resíduo reciclável é muito maior do que a orgânica. Se separar em casa, a gente já percebe. Tem várias formas de você fazer isso. E você tem, isso gera dinheiro. Nós temos um selo orgânico agora que tem problemas porque não consegue o composto orgânico. Você não consegue ampliar a sua produção, seja de hortaliça, de frutas, porque eu não tenho esse composto de qualidade. Se o, vamos dizer assim, a prefeitura não tem condições técnicas para fazer isso, que contrata uma empresa, que abra, que ouça, vamos dizer assim, receba propostas, que isso tem que ser feito porta a porta. É um trabalho difícil, mas inteiramente possível. Alguns países adotam em outras áreas, desculpa, é de atravessar, por exemplo, em algumas áreas de saúde, por exemplo, o Canadá faz isso, que é você dar um incentivo, inclusive fiscal, para quem adota medidas de saúde mais, para reduzir o índice de adoecimento. Por exemplo, você acha que a lei prevê, o plano prevê, ou você acha que poderia, digamos assim, a prefeitura estipular que quem adotar algumas ações pode ter, por exemplo, um abatimento que seja, pode ser mínimo, porque hoje 1, 2% já pesa no IPTU, por exemplo, ou na taxa disso, algumas ações que linkem um ganho que ela vai ter com a ideia de que isso também devolve à sociedade um ganho? Mas, claro, todo o plano que eu coloco nas estratégias estão isso, incentivos e desincentivos. O mundo todo trabalhou dessa maneira, o mundo inteiro. Agora, vamos falar de uma coisa? A lei tem os seus princípios, determina tudo, enfim, até onde, conteúdo, enfim, conceitos, nos dá todo o norte, todo o escopo, onde é que a gente vai trabalhar e de que maneira a gente vai trabalhar. Quem dá esse nível de detalhamento, quem dá as diretrizes e as estratégias são os planos. O plano nacional, ele existe, eu participei, colaborei, o Instituto colocou vários, modificou, foi aceito tudo, principalmente no que diz respeito a catadores, a cooperativas, foi exaustivo o trabalho, acompanhei para que, de fato, o que a gente tinha acrescentado estivesse ali, eu tenho a cópia e o governo federal nunca publicou. Alguém quer se perguntar por que o governo federal também, apesar de já ter há anos esse plano pronto, ele não publica, ou seja, ele também não está, ele não está em conformidade com a lei, ele está em não conformidade com a lei e cobra dos municípios. Por que vocês acham? Nós tivemos que criar hoje no Brasil uma instituição chamada Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos com as principais instituições, incluindo a Associação Brasileira de Ministérios Públicos de Meio Ambiente. BV Rio, Universidade Brasília, Instituto Acatu, todos, nós somos mais de 30 hoje, só aceita instituições. E Instituto Venturi também eu faço parte dos sete, das sete... E como é que a comunidade pode participar e pode estar mais atenta a isso? Pois é, isso eu acho que seria interessante, a gente tem tentado. No site do Observatório nós colocamos todos os planos já prontos. Nós vamos fazer agora com todas as universidades no Bojo, do Fórum Internacional de Resíduos Sólidos, lá em São José dos Campos, uma oficina só para cooperativas, para ensinar como faz, outra só para gestores públicos. Então, se tem boa vontade, tem como aprender. Agora, assim, nós criamos isso e nós somos obrigados. Os prefeitos se reuniram, e o que eles fizeram? Colocaram, convenceram alguns dos deputados a colocar em uma medida, lá que a gente nem conseguia descobrir, ficamos observando, para ampliação do prazo dos lixões. Nós mandamos uma carta de repúdio em nome do observatório, mandamos, inclusive, eles passaram, foi aprovado, né, dos deputados, e a gente avisou para, na época era a Temer que estava aí, como em exercício, que ele não assinasse. Tipo, passou de contrabando. Que ele vetasse. Entende? E ele vetou, ele não é bobo. Ele não é bobo, porque, assim, ele viu o número de instituições que estavam ali no observatório e a carta que a gente tinha colocado. Se ele faz isso, né, ele poderia inviabilizar, inclusive, a candidatura dele. Ainda, a gente está, assim, caminhando agora no final. Se tiver algum lixão hoje, que multa que é passível esses, não sei se são gestores... Não, todos eles estão agora na mão do Ministério Público. Se tiver um bom promotor na cidade, vai, né? No Rio Grande do Sul, segundo o nosso levantamento, a gente tem, né, assim, três lixões. Mas eles estão fechados. Tínhamos no corte de agosto, né, mas todos passando por processo de judicialização. São cidades de Viamão, São Gabriel e Uruguaiana. E todas resolvendo o seu problema. Já está encaminhada a solução para isso. Mas temos ainda aterros sanitários que precisam ser melhorados. São controlados, mas que, na verdade, são lixões. Agora, uma outra coisa. Então, assim, o Plano Nacional precisa, Helena, ser publicado, porque lá tem, lá tem tudo isso. Finalizando agora. Estratégias, como é que a gente vai, por exemplo, como é que o município vai conseguir recursos, os incentivos estão lá, estão lá os incentivos, desincentivos. A questão da bitributação está tudo apontado no plano como diretriz ou como uma estratégia nacional. É, só que é preciso lembrar que o plano é uma... É estanque, né? O que precisa é que o plano seja posto em execução. Ou seja, aquelas diretrizes como vão ser implementadas? Ele é obrigado a ser revisado de quatro em quatro anos, né? Sim, exatamente. Então, assim, ele precisa ser acompanhado pela população. A precisa que a população tenha o interesse de ir acompanhando. As metas estão sendo cumpridas, o que é que está sendo feito. Na verdade, o que está sendo feito para cumprir as metas, né? É, uma frase final agora, porque a gente tem que encerrar. Olha, eu fico com você, tá? Com você também, Patrícia. Apesar do Hélio não ter se manifestado nesse sentido, mas tenho certeza que ele também é a favor da educação ambiental. Sem ela, nada feito. Não, na realidade, eu me manifestei. O que eu disse é o seguinte, que a educação ambiental é feita muito para as crianças. O que é bom, mas nós precisamos garantir a educação ambiental para os adultos. Então, vamos tratar de uma alfabetização ambiental para os adultos. Exatamente. Eja para a educação ambiental. Exato. A alfabetização ambiental. Podemos lançar da campanha, então. A campanha de alfabetização ambiental para adultos, em especial para todos os gestores públicos e privados. Está certo. Linda, muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a vocês, Patrícia, Hélio, Ceci. E obrigada a você, telespectador, pela companhia essa noite. Agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa semana. Agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa semana. Agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa semana.